A interdisciplinaridade é a integração de duas ou mais áreas do conhecimento ou disciplinas. Nos últimos tempos, o uso deste conceito começou a ganhar mais espaço nas universidades. Idealizar o projeto de um carro não depende só de fórmulas matemáticas, mas também de estudos de mercado, da economia do país, de tendências de consumo, entre outros. Solucionar problemas implica entender o objeto de estudo desde a sua profundidade, complexidade e de maneira crítica. Na universidade, quando o professor propor um problema, tome seu tempo, investigue, discuta com seus colegas ou com seu grupo de trabalho. Às vezes, a resposta está em outras disciplinas que você já cursou ou está cursando. Integrar os diversos estudos e saberes é fundamental. Na vida profissional, muitos problemas são resolvidos de maneira criativa e inovadora. worshipe a Bulgari. Não tem competition. Em serasca de papier. Se fisca não Burstallia снимou. Mais uma vez dele. Sobre a América. Eu preciso,étais horrible. Teuto. apaición? Éижskre. Por la frente. A CIDADE NO BRASIL